Música Foi a nona edição do Boi no Rolete da Refrigeração Cacique E mais uma vez, sucesso total Eu estou aqui com a Cássia e com o Rogério Os convites esgotaram 3, 4 semanas antes, Rogério? Esse ano foi um sucesso, graças a Deus, foi muito bom 20 dias antes do evento, do nosso evento Acabaram todas as camisetas Pessoal desesperado para a camiseta Está valendo a pena, gente São 7 motos, 7 instituições É uma festa 100% beneficente, é isso? É exatamente isso São 7 motos doadas para as instituições Para eles fazerem sorteio, rio e multiplicar esse valor Esse é o que eu acho mais bacana de tudo, né? A pessoa vai pegar a moto e vai fazer dinheiro com a moto Mais dinheiro Quer dizer, é uma festa que rende um absurdo no final, né? É bacana que, assim, as instituições, elas necessitam de uma renda mensal E com essa multiplicação que eles vão fazer, eles vão envolver toda a comunidade, todos os colaboradores, sabe? É muito bacana isso Meritocracia, né? Bom, agora o ano que vem é a décima edição E agora? E agora? Pois é, a gente vai preparar até umas surpresas por aí Vem coisa boa por aí Eu acho que vai ser 10 motos Eu quase sei quem sabe É o sonho nosso, é o nosso sonho Hoje você tem quantas pessoas aqui? Hoje nós estamos com mil pessoas Porque são 800 camisetas vendidas Sem patrocinadores e sem voluntários Mil pessoas aqui trabalhando por uma causa super legal, né? Exatamente A festa é organizada como? Você começa lá atrás, que eu sei Super, super metódico Vocês são super organizadinhos Dá trabalho, né, Rogério? Dá um pouco de trabalho, né? Como tudo dá trabalho Mas é uma causa nobre, né? A gente tem que ajudar o próximo, né? A gente tem que fazer a nossa parte Eu envolvo meus colaboradores, meus fornecedores, meus amigos Sabe? É um monte de gente É um monte de gente A gente quer falar, vamos agradecer todo mundo, né? A gente quer agradecer todos os nossos colaboradores Os nossos fornecedores, os nossos patrocinadores As pessoas que compraram o ingresso, o convite estão aqui E todas as pessoas que estão lá atrás, nos bastidores, trabalhando Voluntariamente, isso é o mais legal de tudo Muito obrigado, você não tem nem como agradecer Vocês estão juntos Todo mundo Nós estamos conseguindo realizar o nosso sonho Muito obrigado Bom, são sete instituições Sete motos E a ideia é sair daqui E multiplicar essa moto em duas Três, quatro E fazer dinheiro Eu estou aqui com a presidente da ACD A Adriane Você já falou lá em cima que vai fazer uma festa Nós vamos fazer, Malu, uma festa brasileira 23 de setembro Faz tempo que nós pensávamos num evento que tivesse a cara da ACD E pudesse ser uma tradição em Rio Preto Então nós aproveitamos o final da Copa do Mundo Já guardamos toda a decoração A moto, então agora é fazer a festa e multiplicar esse dinheiro E a moto você vai sortear? O que você vai fazer na festa? Ela vai ser o chamariz? Vai ser o chamariz para a festa, né? A partir de segunda-feira já exposta lá na ACD E com o valor dela nós vamos poder bancar a festa e multiplicar Ah, então você vai multiplicar duas vezes? Duas vezes Primeiro você vai rifar a moto e depois você vai fazer a festa com o dinheiro da moto? Exatamente Que sensacional Agora fala um pouquinho da ACD Malu, é um prazer imenso lá, né? Nós estamos transformando deficiências em sorriso A gente faz isso com muita gestão, com muito trabalho, com muita responsabilidade Então vamos lá, convidar o pessoal para ir lá, conhecer E ficar um pouquinho lá com a gente também E a festa brasileira, 23 de setembro Como é que a gente faz para ficar sabendo da festa? A gente acompanha Acompanha as redes sociais agora Nós vamos iniciar a venda dos convites E aí vamos lá, 23 de setembro, um domingão Vamos participar de mais uma festa, gente Bora lá É isso aí, obrigada